Não quero ocupar muito seu tempo, então vamos direto ao ponto. Você algum dia não quis sair e tirar férias durante algumas semanas sem precisar dar desculpas a seu chefe ou ser demitido e não ter dinheiro para sobreviver? E você alguma vez já pensou em se tornar um empreendedor? Não estou falando de estudar 10 anos em uma faculdade para ganhar 7 mil reais por mês. Estou falando em botar para quebrar e faturar mais de 15 mil reais por mês, dependendo apenas de você. Com certeza se você está aqui suas respostas foram sim, não é? Pois bem, dentre esses últimos anos aos quais efetuei treinamentos, vi que alguns tipos de negócios davam certos, ou seja, geravam alto faturamento sem precisar muito investimento. Resolvi então estudar e compilar as 50 melhores ideias que funcionaram comprovadamente pelos meus empreendedores treinados, e colocar todas elas em um único livro para que quem quiser realmente mudar de vida tivesse a oportunidade de adquiri-lo. Acessem a descrição deste vídeo e descubra tudo. Acesse o nosso site www.escrição.com.br Acesse o nosso site www.escrição.com.br Acesse o nosso site www.escrição.br